Fala, meus queridos, tudo em paz? Pra quem não me conhece, meu nome é Caio Rangelo, sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Estamos abrindo agora o nosso novo canal no YouTube pra brincar mais um pouquinho com vocês, ter um pouco mais de tempo pra discutir assuntos importantíssimos. A ideia de hoje, doutores, foi tratar cinco minutinhos sobre o crime de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, esse assunto tão importante, tão corriqueiro. A ideia é fechar tudo de latrocínio. Essa aí, por cinco minutinhos, sabendo exatamente tudo de latrocínio, e a primeira pergunta que eu faço é, a mais simples, o que é esse tal desse miserável, desse latrocínio? Muito simples. Latrocínio é um roubo seguido de... Não, não, não. Acho que eu não ouvi direito. Latrocínio, senhores, é um roubo que resulta na morte. É um roubo que tem resultado morte. Primeira dica, não importa a ordem. Eu posso matar e subtrair, ou posso subtrair para depois matar. Então, essa historinha que vocês ouvem, que latrocínio é um roubo seguido de morte, não é verdade. Latrocínio é um roubo que resulta morte. Primeira dica. Segunda. Onde é que eu encontro latrocínio no Código Penal, professor? Me diga aí, que artigo é? Segunda dica. Não existe um crime com o nome de latrocínio. Pode procurar no Código Penal, que não vai chegar em lugar nenhum. O latrocínio, na verdade, é um roubo que tem resultado morte do artigo 157, parágrafo 3º. Só a lei de crimes adiondos, que trata com esse nome, com essa nomenclatura. Mas a segunda dica é, não existe um crime chamado latrocínio no Código Penal. Muito simples. latrocínio, o agente tem um dolo de subtrair, subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel, é um roubo, em que eu tenho violência, grave ameaça, ou reduzo a impossibilidade da vítima à resistência. Muito simples. O diferencial é que ele vai qualificar pelo resultado morte. Muito cuidado. Eu tenho que ter o dolo na subtração, é um crime patrimonial doloso, mas segundo a doutrina majoritária, a morte pode ocorrer tanto por dolo quanto por culpa. Latrocínio é um crime que tem mais divergência de jurisprudencial ou doutrinária. Tomem cuidado. Detalhe muito importante, dica 3, é que a morte deve decorrer da violência física, doutor. Se eu for praticar um assalto e a vítima morrer, por exemplo, da grave ameaça empregada, eu não vou falar de latrocínio. Como assim, professor? Leia para mim o artigo 157, de parágrafo 3º. Se dá violência. Se dá violência e não da grave ameaça. Se ele fala da violência, ele se refere à violência física, doutor. Ah, professor, mas tem violência psicológica? Tem sim. Mas quando o código quer se referir à violência psicológica, ele fala em grave ameaça. Então, sempre que ele disser se dá violência e resulta, obviamente, latrocínio só vai existir se esse resultado morte for da violência física. terceira dica e não da grave ameaça. Quarta dica de latrocínio. São muitas, latrocínio. Latrocínio é barril. É pancada de 20 a 30 anos. Quarta dica. Acabei de dizer que o crime de latrocínio é um crime doloso. Existe dolo na subtração. A morte pode ser tanto dolosa quanto culposa. Tranquilo isso. Mas vamos piorar. Vamos supor o seguinte. Fulano, tício, sempre tício. Tem o seu desafeto. Quem é? Mévia. Caiu, que é santinho. Tício tem seu desafeto mévio, encontra-o na esquina e desfere 142 x na sua cabeça. Morreu. Antes ele do quê? Deu 146 x na cabeça, matou o seu desafeto. Após a morte do desafeto, observa o corpo do decujus, do defunto, do laelho do direito civil e percebe que esse cidadão tem vários objetos de valor. Então, olha o exemplo. É diferente. Tem ânimos decante, quis matar e depois da morte resolveu subtrair. Que crime é esse? Lá? Não. Não é latrocínio. Latrocínio é quando tem um dolo inicial de subtrair. Nesse caso específico, tem dolo 1, matar, dolo 2, subtrair. São dois crimes, senhores. Eu vou ter o primeiro crime de homicídio, ânimos decante, e se o dolo superveniente é subtrair, o crime 2 é furto, não é nem roubo, porque o decujus já está morto. Responde por um homicídio em concurso com o crime de furto. Olha quanto a dica a gente tem latrocínio. Eu nem comecei a brincar de latrocínio, que é a pancada de vintão. 20 a 30 anos se o roubo resulta a morte. Até aí tudo bem. Crime grave, que fere com a integridade física, psicológica, vida, patrimônio, crime de ordem, inclusive. Só porque eu quero a atenção especial de vocês, feche de mim aqui, é para as duas sumas do nosso STF. Dá um close, dá um close, dá um close. Suma 603 e 610 do STF importantíssimas. Vamos devagar. Acabei de dizer, pode tirar o close, senão é uma cara feia. Acabei de dizer que o crime de latrocínio é o crime contra um patrimônio, mas temos que tomar muito cuidado. a suma 603, 603 está aqui, do nosso STF, sabe o que ela diz? Quem é que julga o latrocínio? Vamos pensar. Latrocínio tem morte e subtração. Quem julga? É o juiz singular. Ao contrário do que muita gente pensa, o crime de latrocínio não vai para o tribunal do júri. Quem julga o latrocínio é o juiz singular, é o juiz comum. A suma 603, ela é clara, ela chega a ser redundante. Olha o que ela diz. O crime de latrocínio é de competência do juiz singular, vírgula, e não do tribunal do júri. Nem precisava disso. Porque se eu falo que é o juiz singular, logicamente, não é o tribunal do júri. Quem julga é o juiz, sim. Até aí, de boa. O problema é que a suma 603, ela entra em conflito com a suma 610 do mesmo órgão do STF. Olha que loucura. Acabei de dizer que quem julga é o juiz, não é o tribunal do júri. Só que a pergunta é, quando é que consuma o crime de latrocínio? A consumação do latrocínio ocorre quando? E aqui, cuidado, nós temos 278 milhões e 12 correntes diferentes. Vou trazer pra vocês o posicionamento da súmula do STF que cai na miserável da prova objetiva. Segundo a súmula 610 do STF, o crime de latrocínio se consuma, preste atenção, com a subtração dos bens do agente. Como é, professor? Tudo errado. Se consuma com a morte da vítima, mesmo que o agente não realize a subtração dos bens. O crime de latrocínio se consuma com a morte, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Até aí, tranquilo, questão objetiva, competência, juiz, singular, consumação, morte, mesmo sem subtração. Mas peraí, peraí, você pode estar estudando com uma prova melhor, uma prova de defessoria, uma prova oral, uma segunda fase, e aí a gente tem que sentar o dedo, pegar a caneta e, ó, muito embora existam duas sumas, elas são extremamente criticáveis, doutor. Já disse, objetiva, suma 603, 610. Se for para a mão grande descrever, dissertar, senta o dedo, primeiro, primeira crítica é as sumas, elas são contraditórias. Como assim contraditório, professor? Muito simples. A suma 603 do STF diz que vai para o juiz singular porque é um crime contra o patrimônio. O fundamento para se definir competência no juiz singular é porque é um crime contra o patrimônio, massa, até aí tudo bem. Só que quando eu vou definir momento consumativo, o STF muda o argumento. Ele diz que consuma com a morte e não com a subitação. Então, primeira crítica, são sumas que são conflitantes. Eu utilizo o STF bonitinho, um argumento para definir competência, patrimônio, e outro bem jurídico diferente para definir a consumação, que é a vida. Essa é a primeira crítica. A segunda, e principal, é muito maior. O que é um crime consumado? Já para pensar, professor, o que é um crime consumado? Muito simples. Nosso artigo 14, inciso 1 do Código Penal, ele ensina para a gente o que é um crime consumado. Não precisa ir para o livro, não. O artigo diz, disse um crime consumado, inciso 1, está com ele na mão aí? Quando nele presentes todos os requisitos. Não entendi. Um crime é consumado quando presentes todos os seus elementos, todos os seus requisitos legais. Não entendi, professor. Só pensar um pouquinho. O que é que é lá para o auxílio mesmo? É roubo mais morte. Se eu tenho que ter desgrama de todos os requisitos, pelo artigo 14, inciso 1, o latrocínio só seria consumado quando tivesse morte e também subtração. É aí que dizem os ordenadores que essa súmula, ela é ilegal. Ela afronta o artigo 14, inciso 1 do CP. Porque a súmula consuma o latrocínio só com a morte, sem subtração. Mas se eu levo em consideração o artigo 14, inciso 1, eu deveria ter tanto a morte quanto a consumação. Então a ideia é, depende de que prova eu estou fazendo. Objetiva, suma. Subjetiva, tranquilo, senta o dedo, latrocínio, é isso que é importante para vocês. Beijão e até a próxima.